Ae, 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 ae Ae, 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 ae Máfata eza kumunahá, Máfata ee nina amurante Enyebite utanga mouta moua, Na viva enwe monsumbre vantyeye Ikolona yona kumiko yekona, Na chese asikame Ikolona yoma mumunahá, Ikolia debe, Kurena yona Máfata eza m outa múa, Kurena yona imi asantamou Ae! Mááfata eza m outa múa, Kurena yona amurante Máfata eza m outa múuaa, Kurena yona imi asantamou Apasano! Kereo si mo ma Sacha moutou Kurena og hun ca ar na rima tori, Kurena manteyeye Não me atraso não canta eu peça grave Não me atraso em um lugar Não me atraso em um lugar Quando a guerra é sentada nos amados Os dias de novo eu não me atraso em paz Não me atraso em um lugar Não me atraso em um lugar Amém. 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 Algo ketta. Amém. Amém. Car les clients ¡ahíme veus! Amém. 걷t le as-tu adjusting. Amém. 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 Eda ne momentos gen apples de germes, Eda ! anf 몰라anta pyro met South Korea Non c'estle. Colonnaan. Então você quer dizer algo? Dê um exemplo que você virou no bolcha Não tem nada direito Não tem nada direito Porquê eu disse? Porquê? Expliquei-te Mas assim você falou uma pessoa minha Fla minha mãe E minha mãe Poutinho Não tem nada Não tem nada Mas eu vou saber E a minha mãe Eu vou saber Eu quero dizer Eu quero dizer Eu quero dizer Eu vou dizer Por que eu sou Não tem nada Mas Um, mas a explicação para você dizer? Hum, a realização d'embação dessa. Aí você espera que você espera um jovem, tudo. Um jovem. Agora, de a definir o que você deve ser hoje, o que você está aqui, você levantar onde tiver tempo da família. Ok. A família que você pensa, que você deve ter a vida de um próximo a razão. Noção, obrigado muito. Então, isso significa que todos eles estão me sentindo. Eu, a natureza que eu tenho que ver como eu tenho que ver, eu tenho que vergonha. E eu tenho que ter um técnico para falar sobre isso. Não, eu vou dizer que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que fazer isso. Mas eu tenho que vergonha hoje. Eu já tenho que falar em direção. Eu tenho que dizer, eu não tenho que vergonha. Eu não reconheço a verdade. E mas ó o mesmo, você não sabe, é oe o país que é isso. Isso é isso. Não se sente tão forte, mas isso é o país. Bem, se sentir que tudo isso é o país que dá pra entender, você tem que ter uma cor deinaryidade, o lobby, os vale seus avóis. A direção. Se sinto que você falou, dá-se a direção. Ele está o país. O país é o país que ele está. O país que eu disse que o país que ele tá a dizer. O país que ele está, o país que ele está a direção. O que você quer dizer, o que é o lobby do que você quer dizer? O presidente da república, o que é o representante do Congo? O que é o cara da nação? O 2º personagem do SNG. Salve os Warriors, melhores fãs do mundo inteiro. Salve os abonnés da FIETIVI Capri e um grande big up. Afalhe-me para falar um fatigável Warriors da música. O homem que traumatize os músicos e os croniqueiros. como eles, tudo é graça diz-me que eu tenho raison Sainte-Marie, pleine de graça Bokelenghi Brunel Boya, Warrior Mediouvo Madokala, Warrior Cristiano Massamba Valentino Kibokoro, Warrior Rojen Ging Tocos Bo like e bo partage e a la fin, comentário para mim já, sabe que toca Então, Warrior Parlons que de fali Parlons que de fali e poupa, porquê? Nós somos sensignorados que os jornalistas, os youtubers já estão aqui e a qual bom o que a fali ou Warrior ou que o que o passe tan naio, é que o bebê e brasileiro, e olha que o bebê e dê e dê a badadz ou ou fali ateli biso de sa e sete é a na marcha e kagi ma solo Mas um Warrior, ao lado da distração, não vai ser mais fácil. E... Não vai ser mais fácil, não vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil. E até lá, o Warrior, não vai responder a ele de seus deveres. o APC. O APC é que o Luka e Sika na Kine pode savourar a bonha música durante 48 horas. Não tem? Não o APC e Bata Sita? Não o Poni Sika tem? Então, um bom warrior, você pode falar sobre o seu vizinho. Tata na Biso, ele que tata na Bangu. Critique negativa sobre Fali e Banyi Lelote e Banyi Lelote e Banyi Lelote e Pui, eu vou dizer assim, an dehor fali a zana batu balobelakayete ambien par konsekan ba warior to zana tan yako e pole artiste monsusu te so ki bakobeta yu arena ba betta fali atonga yu arena te atonga salmoko te so ki bakobeta yu popotam ba betta so ki bakobeta na se ama yu ba kende e tali bisote alor tan yu te zout kritike ba dats na Bangu ba konser na Bangu se la ou te zout sa yu la Bangu Promotion e el zem sa bi se un story bike le kritik negativ pote sur fali e zan an 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 o sens ryan ke pou rediklize noutre artiste yel fali amele may na repétisyon batu nyo so bandimi na Bangu ko latabu zoba pe ignorance ya ko bo ya may he 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 me na zan an imaj ya artiste yu oyo a mataki ko le ka angelo a yemi makasya mati li kolo se lo ba fuan na yu me a kokite ti a kosoli a plein konser a kosoli a plein konser pas se ki a mati makasya wala se ki a yemba ko le ka angelo me wana mo kile lubirien donc le journaliste se kongole aplodis l'artiste se oyo a kosoli en plein konser po vo y kali e ba denigre oyo amele ba yi na repétisyon wala ko ma jurnaliste nabiso ba komi ba zoba c'est grave uyo amele angu Ch draw knocked the music. Os artigos são jogadores, ele está imagineizando o piano. O espect fifteen que você oferece aqui é o rádio. Face muito difícil. Não importa. Se ele prende de l'eau moi cê l'encoura igual. porque, grandeza é que tudo isso, até mesmo no hospital, é recomendado assim para o bom funcionamento de seu organismo. Quando você transpire, você vai tomar água. Mas, os morrinhos... Não há mais muitos adjetivos para você qualificar. Os adjetivos são apenas os seus senhores e não são mais os seus senhores. Você normaliza, mas não tem que serão os honrosos. Frio, os óiores, os meus senhores são os honrosos. Os meus senhores não são os honrosos. Nós somos olhadores. Não precisamos de isso, se esclarei de ele. E você que serve de seu café para sua casa a desceria. Para um 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 olhador, não fale aqui. O que vamos aqui, não vamos falar nada. Vamos lá. 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 Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E se costarda. Ok? Então, eu vou te dar um pouco de vida, mas eu vou te dar um pouco de vida. Então, eu estou aqui para o jogo na lobe. Eu sou interessado pelo ponto de vista do Mombayão sobre a féril de Pau e Didi Stone. Eu tenho um tiktokista que é muito bem. Na lobe é muito bom. O Congolês é muito mais emocionante. O Congolês é muito emocionante, muito sentimental. Quando a gente vai ter uma retrospecência, eu me pergunto a pergunta de se saber, por que o povo não recebeu? Como 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 o povo não recebeu? Todo mundo de São Paulo prédio e do direito. 只有 Henrique de Zurich, por que nunca vweightarella. Gip chamomãe de Vitertura, sempre se respeitando melhor. Ficou Oxfam de Zurich, o homem e o povo sós magn ignorance. Trude used no stakeholders eunodacta, deixe-ma pensar em algumas. e que o salão é bem. a uma situação que eu não sei que a uma justiça. Tem uma ideia como? Muito positiva como ideia. Eu acho que todos os cidadãos têm o direito de jogar em plenamento de sua reputação, de sua imagem. Mas ele tem também a responsabilidade de proteger essa última. Então, sua imagem deve ser... Minha imagem deve ser... Como ele é protegida por mim mesmo. Antes, eu não sei se... Seu que eu não sei se... Eu não sei se... Seu que eu não sei se... Então, eu espero ver a que isso vai dar. Eu estou aqui com a minha mãe, eu estou aqui no meu professor, eu estou aqui com meu professor Eu estou aqui com uma brazaviloza, eu estou aqui com uma legenda que eu estou aqui, mas a uma legenda que eu estou aqui com uma legenda que eu estou aqui com uma legenda que eu estou aqui Eu estou aqui com a legenda que você está fazendo aqui, na tiktok, não é? Se você quiser, você está sensacional, você vai estar aqui com a gente com isso. Porque ele é que ele insulta sua filha e seus filhos, ele compartilha É toda a comunidade que se levou para uma história de famílias Como tudo isso Como tudo isso é que a gente que faz 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 a gente A gente que faz 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 a gente que Vamos lá, vamos lá. O fato de dizer que o papo é ali é ali. Bom, vamos arrumar a dame porque ela não é? Ou porque ela não é? É a verdadeira a questão. Vamos arrumar a dame porque ela não é? Não é? Porque eles não são mais ou não? Ou porque ela não é? Não é? Não é? Quando eles não estão ficando. Quando eles não estão ficando publicamente, vamos fazer isso para aumentar a imagem de Didi. Como é o que é? Nós já estão ficando em uma vida, ou para começar a vida de Dide. Mas quando nós deixamos de evitar isso, nós Didei tem uma pessoa que nunca tem a amado. Porque ele não há uma relacionamento. Ele não há essa também, não há uma coisa que ela não há de viver. Mas não é porque O meu papo é é musicista Ele não vai me sancionar Ele não vai me fazer 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 Porque, digamos, eles são solos Porque ele não vai me fazer E por que ele não vai me fazer Então, eu soutien Des marchas à vida Eu porto a plainte Mas eu penso que Ele não vai compartilhar Ele não vai ter Ele compartilhar com sua filha E não com ele Porque ele está todo o tempo Em seu telefone Em termos de ver as mauvaisas coisas Quando isso insulta os outros Ao ponto de Enregistrar Nuzokayo Ou partageismo lá tiktok Tomona Otomo Ele compartilha com sua filha E não com ele Porque ele estáazioni Ele está soluble com suspeito Quando isso insulta os outros Ao ponto de Enregistrar Nós compartilhamos nosso TikTok Tomona ou Tomona Eu compatível com sua filha e não com ele Porque ele está sempre no telefone Enquanto ele se ouvre as mauvaisas coisas Quando ele insulta os outros Ao ponto de registrar Nós compartilhamos nosso TikTok Tomona ou Tomona A coco A coco A coco A coco Todo mundo não pode ser pavio Então, um momento Você tem que estar aqui para RRT Para que se ver, tem que ser pavio Como você tem que estar aqui para RRT Onde você tem que ser pavio Onde você tem que ser pavio Então, você tem que ser pavio Com certeza Mas os tiktok Quando eu diz par RRT É a dit que os tiktok Eu falei Eu te falo E não é Fala 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 Mas a diferença Fala Olha a percepção exalida mas simbólico aí é bom o legenda a vida no exalida hoje a ligado à la vida o basso fim à moto foco que l'essoa como lobo fazapé mas quando o sui se encerrou mal aqui é o recosso lera ao partagé bolani mais sobretudo ebi algoritmo é barrizo saté propose bloco ézana formé bilhão tala Você vai falar sobre TikTok quando você tiver um dossiê de novo, você vai fazer uma pergunta Você vai ver se eu, porque você vai entender que o centro de interés é o meu campo Como você vai se propôs para continuar a ter lábora Pois, nós temos, se você vai continuar a ter lábora Se você vai ver se no YouTube, se você vai ver se eu vou fazer a música Você vai me proporcionar o Mike Lokamba, o Mombaya Você vai ver que o centro de interés é o seu campo Porque o primeiro ponto de vista é o que você vai fazer a minha alma O centro de interés é o algoritmo é seu campo Sim, eu sou do mesmo aviso que Thierry Mumbaya. Eu não sei porque a comunicação com o Kofi e não os outros. Eu vou dizer isso. Eu sou e pericolo que algumas tétas congolaises dizem que estamos de Bantu, nós somos de Bantu, nós estamos de Bantu, nós estamos de Bantu e não se torta. Nós estamos de Bantu e não se torta. Nós estamos de Bantu e não se torta. Nós estamos de Bantu. com o leze de eza concepção e abatou omi tudo e salamate mou couli sogi a e e se ka lajen basali ou e se ka jen azali mou couli a konyi kopesa jen bote te kaka jen ende ilfo apesa mou couli mote voilà voilà e se ka kongole ba mikoumise a zobe wana eza ki bantute wana eza bu zo ba yaba kongole alors portez plainte contre la fille ou a denigre kofi c'est bien là j'applaudis me makamu ou te reiki esk e bimina ba mémor na biso ko portez plainte d'accord me efface ba mémor na biso efface makamu na ba mémor na biso te tanke kofi ako s'éloigné auprès de jen te tanke ako tika ko kota makamu yaba jente e ko zala plainte yasukate avokan na ye ako zala na gran boulot sa c'est sur avokan na wa zala na gran boulot n'yokalou n'habite la musique jan goulba n'habite la musique je cite aussi karmapa wa zala na nini kaka kofi parce que lui-même ne se respecte pas il est comore arrêtez de vous prendre la tête puseke fioanna yabbrazaviloaz amirizhi anna zum kofi no hor de question amirizhi anna yabbrazaviloaz 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 Respec-taka batu-te, bako respec-te yopete. Tango okota makamwa batu, nandengue yafou. Ya yopeta okota o nandengue yafou. Tô sali sindegeni. Alor, tô koutane bongo na prochaine edisyon. Menakopesa bongo ba remersima nangay na Iler Shikai, Flora Maboke Warrior, Agat Musunda Tokos, Lolo Lolo, Warrior, Petiki Bangula, Warrior, Madeleine Bopenda, Warrior, Ninette Efembola, Warrior, Denise Badibanga, Brune, Denise Badibanga, Sila Ozem, Jacques Bernardo, Warrior, Dan Lefevre, Denise Villoundudi, Tokos, Mari Mari, Filomen Owasa, Legernar, Tokos, Nasha Sami Kandolo, Warrior, We, Anne Marie Kumbendi, Tokos, Amanda Warrior, Aminata Diara, Tokos, Kongo Telema, Madundu Panzu, Mama Boboto, Warrior, Check. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, na Holanda na Holanda na Holanda na Holanda na Singa ee, peti na rosa na rosa ee, gea, na gata rosa te revine a 207 kabo ee, 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 ee e kata zo ba no wi-fi boi e bele ba vraie cheri ba vraie jo na kata Holanda am serdam itrekt ro do drekt zrozenal zandam boi ee, bele to sepele lo ngo egle na ma bele la biso Balonlanç. Hein? Bayat e barata. Le défenseur de Wario. Toujours attaque. Toujours. Oh, manuela qui toque. Descente. Ibo manca. Ibo manca. Tocos.